E aí meus homens jogadores, trago mais um teste aí para vocês do Adobe Win, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí que vai estar me ajudando bastante, lembrando vocês aí meus amigos que eu vou estar deixando os links fixados lá nos comentários, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto